Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da UEMICIC Brasil. Meu nome é Larissa Rocha, sou taróloga profissional e hoje vou falar sobre a previsão dos signos para o mês de junho de 2022. Então dá o seu like e fica ligado aqui no vídeo. Bom, pessoal, para abrir as nossas previsões do mês de junho, nós temos o arcano regente que vai influenciar todos os 12 signos. Esse arcano é a sacerdotisa. Ela fala sobre reflexão, intuição, contemplação e ela traz uma mensagem para todas as áreas da vida de que você sabe qual é a sua essência, você sabe o que é melhor para fazer. Então vai devagar, reflita bastante, porque se você realmente não souber, é melhor você ir com calma e atingir a perfeição do que você meter os pés pelas mãos, tá? Então é um mês de muita análise. Lógico que o arcano regente do seu signo vai te influenciar bem mais mas é importante pegar a força do arcano regente e usar isso a seu favor. Entender que é um mês de introspecção, é um mês de realmente organizar os planos para os outros seis meses seguintes que ainda temos nesse ano de 2022, tá bom? Abrindo os 12 signos do Zodíaco, nós temos o signo de Ares que vem com a Imperatriz para o mês de junho de 2022. Essa Imperatriz belíssima, imponente, que é amada e seguida por todos representa essa força do signo de Ares que realmente vai fazer e acontecer. É um mês de prosperidade, é um mês de sucesso, é um mês de você usar a sua criatividade a seu favor para conseguir aquele objetivo que você tem trilhado há tanto tempo e não está prosseguindo? Esse mês vai, tá? Então, mês de junho, usa a sua beleza, a sua confiança. Vá com tudo, Ariandas, porque realmente está muito bom para vocês em todas as áreas da vida, tá? Bom, pessoal, vamos falar sobre o signo de touro no mês de junho de 2022. Vocês entram com esse belíssimo arcano do carro que fala sobre muita determinação, comprometimento, uns taurinos muito certos daquilo que precisam ser feito. Sem medo, gente. Vocês simplesmente escolhem um objetivo e vão com muito foco e determinação para aquilo que precisam fazer. O carro pede isso. Como conselho, controlem as emoções de vocês. Não vão, assim, de forma impensada. O mesmo gás que vocês iniciam o mês com aquele foco certinho, não, eu preciso fazer isso, vocês continuam e sempre se cobrem isso, porque esse mês tem uma energia de muita prosperidade, realmente vocês conseguindo colocar os planos em ação. Então, permaneçam assim e façam tudo aquilo que vocês precisam para o mês render bastante. Bom, pessoal, vamos falar sobre o signo de gêmeos no mês de junho de 2022. Bom, vocês entram com o arcano da morte, que é um arcano belíssimo, que fala sobre muitas transformações acontecendo na vida de vocês nesse mês. Bom, pessoal, não tenham medo, tá? As transformações podem ser um pouco difíceis, tem algumas mudanças que são um pouquinho complicadas, mas elas vêm realmente para fortalecer você e abrir seus caminhos para coisas boas que estão por vir, tá? Então, acolham o arcano 13 das transformações profundas como algo que faça vocês renascerem em prol de escolhas melhores, em prol de novos objetivos, novas pessoas na vida de vocês. Então, não tenham medo de conversar, de mostrar aquilo que você pensa, tá? Vá com calma e assuma essas mudanças como algo que realmente precisa ser feito na sua vida nesse mês. Bom, vamos falar agora sobre o signo de câncer no mês de junho de 2022. O signo de câncer abre com a carta da força, que é uma carta de muito sucesso, muita realização. Realmente, os cancerianos com muito conhecimento de qual é o seu valor para o mundo, tá? Então, muita coragem para realizar aquilo que vocês precisam e para realmente conseguir colocar em prática aquilo que é de vocês. Então, se vocês estão buscando por algum contrato, por algum projeto, por sucesso, até mesmo um amor, esse é o mês para vocês, câncerianos. Não tenham medo. Se for necessário, reforcem a sua coragem, reforcem o seu merecimento para vocês brilharem com esse instinto maravilhoso de dominar a sua coragem emocional, dominar as suas emoções, para finalmente conseguir colocar em prática aquilo que você realmente deseja, tá bom? Vamos falar agora sobre o mês de junho de 2022, Dois Leoninos. Vocês entram no mês de junho com esse arcano maravilhoso do Oito de Copas, onde vocês vão com muita cautela, entendendo que é a hora de traçar novos caminhos, seja no amor, nas finanças, no trabalho, na saúde. Os Leoninos muito cientes de que as suas atitudes do momento presente já não condizem mais com aquilo que você tem objetivo para ti. Então, você simplesmente fala, eu vou tomar coragem, eu vou analisar as minhas opções e vou escolher um novo caminho. Eu vou simplesmente olhar esse luar maravilhoso e andar com a certeza de que eu fiz o meu melhor e eu estou realmente pronto para me libertar. Eu espero que vocês abracem a energia e façam escolhas melhores para a vida de vocês para realmente conseguirem seguir rumo à realização dos seus desejos. Bom, pessoal, vamos falar sobre o mês de junho de 2022, do signo de Virgem. Vocês entram nesse mês com esse 3 de Paus, que fala sobre você entendendo quem você realmente é nesse mundo, tudo o que você fez para chegar exatamente nesse momento da vida, o que te constrói como ser humano, o que te constrói como parceiro romântico, o que te constrói como profissional. Então, você é muito ciente de você, dos seus valores, daquilo que você realmente construiu e você entrando vibracionalmente em novas oportunidades. Então, o mês de junho fala sobre o sucesso, sobre novos acontecimentos positivos na sua vida. Então, por favor, abraça essa energia. E se você ainda não está totalmente ciente de si, tudo o que você fez para chegar até aqui, faça esse exercício, se olhe no espelho e entenda que você tem um valor preciosíssimo e você está pronto para conquistar novas coisas. Vamos falar agora sobre o mês de junho de 2022, dos Librianos. Os Librianos entram no mês de junho com a Carta da Lua, que é uma carta que fala sobre a conexão emocional, conexão com a espiritualidade. Os Librianos usando muito a força do seu subconsciente para entender os seus desejos, entender os seus objetivos. Então, uma intuição fortíssima para os Librianos, que já são muito conectados com o subconsciente, muito reflexivos. Então, vocês estarão com tudo isso em alta para usar a seu favor. Confiem muito na sua intuição nesse mês de junho de 2022. Realmente entenda que o seu poder de observação é um fator chave para impulsionar o seu sexto sentido e te direcionar para melhores escolhas. Vamos falar agora sobre o mês de junho de 2022, dos Escorpianos. Vocês entram com esse dois de paus no mês de junho, que é um arcano que fala sobre recalcular os seus caminhos. Entenda que não é um mês para você tomar atitudes impensadas. É um mês para realmente você entender como que você está no mundo, o que você precisa fazer para conquistar os seus objetivos, como que você realmente pode trilhar. Então, é um mês de estabilidade, é um mês de realmente você parar e pensar. Não tem nada nesse mês que vai te tirar muito da cadeira, sabe? Então, aproveita esse momento realmente para se entender e correr atrás daquilo que você precisa. Com muita cautela, restaurando o equilíbrio para tomar melhores decisões. Vamos falar sobre o mês de junho de 2022, dos Sagittarianos. Vocês entram no mês de junho com esse set de paus, que é uma necessidade muito forte de se impor, de realmente lutar pelo que é seu. É uma força muito grande onde você entende quem você é no mundo. Você não vai deixar nada, nem ninguém pisar no seu calo. Você vai falar aquilo que você precisa. Então, você tem uma postura muito protetora, muito ciente dos seus valores e daquilo que realmente te constrói no mundo, tá? O set de paus pede um pouquinho de cautela para você não entrar em conflitos, para você não sair brigando, porque na hora de você realmente se impor por você e pelos seus objetivos, você pode acabar se excedendo um pouco. É uma carta que fala sobre instabilidade, realmente sobre você fincando raízes com alguém ou em algum lugar. Então, aproveita essa energia e realmente permaneça onde realmente faz sentido para você, onde te faz de bem, tá bom, Sagittarianos? Então, o signo que está muito pautado por mudanças, esse mês escolhendo ficar e se impondo para isso. Vamos conversar agora sobre o mês de junho de 2022 do signo de Capricórnio. Vocês entram numa energia muito focados em estudo, em trabalho, os Capricornianos entendendo que vocês estão num processo de evolução. Então, vocês realmente se dedicando muito, principalmente com foco no mental e construindo aquilo que de fato faz sentido para vocês. Vocês estarão num papel muito relevante na sociedade, seja num projeto, seja num trabalho diferenciado. Então, vocês com aquela coisa de trabalho em equipe, fazendo a sua parte, lutando por aquilo que de fato faz sentido para vocês. Então, entendam que é um mês de continuidade, é um mês de trabalho duro, é um mês de realmente se esforçar para manter aquilo que você precisa, tá bom? Vamos falar agora sobre o mês de junho de 2022 dos Aquarianos. Vocês entram com essa energia maravilhosa, que é a Rainha de Paus. Ela representa a mais alta energia, muita disposição para fazer tudo aquilo que vocês querem e mais um pouco. Os Aquarianos assumindo muitos compromissos e dando conta de cada um deles com maestria. A Rainha de Paus é a Rainha da Realização. Ela fala realmente sobre conquistar tudo aquilo que ela precisa e além, tá? Então, abracem essa energia de botar a mão na massa, de fazer aquilo que realmente vocês querem, sabe? Ela é a Rainha que fala sobre a sensualidade, sobre a paixão, sobre abrir portas. Ela não espera a oportunidade bater para ela, não. Ela vai lá e conquista aquilo que ela deseja. Então, vão com tudo, aproveitem que esse é um mês maravilhoso e de muitas realizações. Só tomem cuidado para não tomar alguma atitude muito impulsiva ou impensada, tá bom? Obrigada. Por último, mas não menos importante, vamos falar agora sobre o signo de peixes. Vocês abrem essa energia maravilhosa do arcano do mago, que é o arcano número um do tarô e é aquele que abre porta para novos inícios na vida de vocês. Então, os peicianos com a comunicação muito em alta, muito centrados em como alcançar os seus sonhos ou os seus objetivos. Então, vocês colocando em prática tudo aquilo que vocês sabem e aquilo que vocês não sabem, dando aquele jeitinho para descobrir e tornar o melhor caminho para, de fato, vocês se alinharem com os seus propósitos. Aproveitem essa energia criadora do arcano do mago e tornem esse mês de junho muito produtivo, viu? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da previsão. Usem como um guia para o seu mês de junho de 2022 para te direcionar para as melhores escolhas e os seus objetivos. Se você está curioso ou curiosa com qual tarot que eu fiz a previsão desse mês foi o tarot Prateado das Bruxas que está disponível na loja da Webistic e que ele é muito bonito, riquíssimo e vai trazer para vocês um significado para lá de especial para as suas leituras. Se você está interessado em autoconhecimento confere lá na lojinha. Muito obrigada por toda a participação. Se ainda não deixou o seu like coloca aqui no vídeo que é fundamental para a realização desse trabalho. Um beijão para todos e tchau, tchau!